Pedro, número 5, Michel, número 6, Caio, número 7, Gustavo, número 8, Leonardo, número 9, Rafael, número 10, João, número 11, João Chuqueira, número 12, Cauê, número 13, Leonardo, número 14, Guilherme, número 15, André, número 16, Lourenço, número 17, Pedro e número 23, Vinícius. O técnico Matheus, assistente André Martins. A equipe do Palmeiras, número 4, Miguel, número 5, Lucas, número 6, Henrico, número 7, Pedro, número 8, Breno, número 9, Gabriel, número 11, Ricardo, número 14, Raul, número 15, Henrique, número 16, João, número 7, João, número 19, jogador, número 23, Arthur, técnico, Willian Manzini, assistente, João Padola, bom jogo a todos. Boal, bom jogo a todos. Boas! Boas! Boa! Boa υ! Boa poquito! Ajuda aí, pô! 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 Pô! Ajuda, pô! Ajuda aí, pô! Ajuda aí, pô! Ajuda, pô! Ajuda aí, 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 pô! Ajuda, pô! Ajuda aí, pô! Ajuda, pô! Ajuda aí, pô! Ajuda, 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 pô! Ajuda! Ajuda! Ajuda, pô! 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 Ajuda! Ajuda, pô! 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 E foi pro jogador, confia, garoto! Pega, pega! Aquela lá, velhinho! Aquela lá, aquela lá! Que eu tô indo pra ele! Pega, pega! 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 Aplausos 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 O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. Ele segurou a bola e vai do braço. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa. O Rafael, onde ele entra, sai com o ex-presidente de casa.